Gente, olha só a premiere da TV Shop, Rio Modas. Aqui você vai encontrar cama, mesa, banho, roupa infantil, masculina, feminina, tudo pra você, pra sua casa, é na Rio Modas. Cris, corre pra cá, mostra pra gente. Olha só, gente. Calça jeans a partir de quanto, Cris? R$19,90. Não, gente, só R$19,90 nessa calça. Gente, tem calça pinifarina, olha só. Calça de marca. Melhor preço da cidade, R$139,90. R$139,90, gente. E você vai encontrar muito. Agora, toalha de time, maravilhosa. A partir de quanto, Cris? Oficial da Boutner, apenas R$39,90. Apenas R$39,90. Agora, facilidade de pagamento é com a Rio Modas. Eu posso pagar de que jeito, Cris? Crediário próprio, não é financeira. Olha só, crediário próprio aqui na loja. Você pode pagar com cartão, pode pagar com cheque. Aqui se faz qualquer negócio e tem duas lojas na cidade pra você. Hoje nós estamos gravando aqui no centro da cidade. No centro da cidade. General Glicério e o número? 2636. E tem mais uma loja pra você na Mirassolândia. Fala pra gente o telefone dessa. 3232-8399. Quer pagar barato e ter tudo pra sua casa? Então corre pra Rio Modas. Isso aí. Música 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 Música